Você conhece o verdadeiro bacalhau? Sabe identificá-lo corretamente no momento da sua compra? Não? Então pare de ser enganado! Assista este vídeo até o final! Fala galera! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Biologia na Mira E como nós estamos aí em época de quaresma, nos aproximando da Semana Santa A aula de hoje será um pouquinho diferente Nós iremos falar e conhecer melhor sobre um alimento muito consumido aí neste período Vamos falar do bacalhau Isso mesmo! Vamos falar do bacalhau Vamos entender melhor sobre este importante alimento E eu peço a você, que se você ainda não é inscrito no canal Biologia na Mira Que você dê essa força ao professor Ricardo Se inscreve no canal e ativa aí o sininho Para receber sempre as notificações e os novos vídeos E eu já vou começar essa aula te passando uma informação que vai te surpreender Uma informação muito importante que eu tenho certeza que você não sabia Você! Você sabia que o bacalhau não é um peixe propriamente dito? Isso mesmo! O bacalhau não é um peixe! Você deve estar se perguntando Como assim professor? O bacalhau não é um peixe? Explica aí para a gente! Vem galera! Na verdade, quando eu disse a você que o bacalhau não é um peixe Isso aí é uma pura verdade O bacalhau é a combinação de fatores Ou seja, a combinação de um processo Que resulta aí no chamado bacalhau legítimo O bacalhau, na verdade, é um processo Pelo qual é apenas três espécies de peixes específicas Ou seja, não é qualquer espécie de peixe que pode ser chamada de bacalhau legítimo Após passar por um processo de salga e cura Professor, quais espécies são essas? A primeira, a mais apreciada E que tem um maior valor comercial É a de nome científico Gados morrua Grave bem esse nome Gados morrua Que é o popular bacalhau do porto A segunda espécie De nome científico Gados macrocéfalos Também conhecida como bacalhau do pacífico Também pode ser comercializada aí Como o bacalhau legítimo E também a terceira espécie aí Que é chamada de nome científico Gados ogaki Conhecido como o bacalhau da agroelândia Somente essas três espécies de peixes Podem sim ser comercializadas De fato, como bacalhau legítimo Como bacalhau verdadeiro Proporcionando-lhe assim Uma grande qualidade E um delicioso sabor Ou seja, proporcionando a você Qualidade e também O verdadeiro sabor Do bacalhau legítimo Lembrando que o bacalhau Não é um peixe E sim a combinação De fatores A combinação de um processo Desde a escolha da espécie Que só podem ser três Como eu falei anteriormente E também Após passar por um processo De salga E de cura Bem galera Também existe no mercado Algumas imitações Do bacalhau São os chamados Peixes salgados Do tipo bacalhau Estes não podem ser comercializados Como bacalhau Se forem assim comercializados Como bacalhau Eles estão aí Cometendo aí um crime Contra o consumidor Estes peixes Só podem ser comercializados Como peixes salgados Do tipo bacalhau Os mais encontrados Aqui no Brasil Os mais comercializados São O bacalhau Site De nome científico Polacos Virgens O bacalhau O bacalhau Ling De nome científico Mova-mova E também O bacalhau Zarbo De nome científico Brosmi Brosmi Na verdade São peixes salgados Tipo bacalhau Não podendo ser comercializados De fato Com o nome bacalhau Esses Que eu falei pra vocês agora São peixes do tipo bacalhau Como identificar Como comprar de fato O bacalhau legítimo O bacalhau verdadeiro O bacalhau verdadeiro Sem ser enganado Pelos vendedores Sem ser enganado Na hora da compra É muito fácil Na hora da compra Preste atenção Desconfie Primeiramente Do preço Pois o bacalhau Pois o bacalhau Legítimo Tem um valor Mais Digamos assim Mais agregado Um valor Um pouco mais alto Em relação Aos peixes Do tipo Bacalhau Outra coisa Muito importante Que você deve Identificar E prestar atenção Na hora da compra É a nomenclatura Se for peixe salgado Tipo bacalhau Você não está adquirindo O bacalhau legítimo E sim Aqueles que eu falei Pra você anteriormente Os peixes salgados Do tipo bacalhau Que são as imitações Do bacalhau legítimo Outra coisa Sem dúvida De grande importância É você Pesquisar Na internet Antes de ir ao mercado Esses três nomes Que eu vou deixar Pra você Na tela Que são Os nomes Científicos Dos peixes Que podem ser vendidos Como bacalhau Verdadeiro É só você Pedir aí Ao vendedor Pra ele te mostrar Na embalagem Que por lei Deve vir Descrito O nome Comum E o nome Científico Da espécie Estampado Na embalagem Do peixe Que você Estiver comprando Ou seja Se você for comprar O bacalhau legítimo Presta atenção No nome científico Que está aí Destacado E descrito Por lei Na embalagem Do produto Fique atento Não seja Enganado Não seja Passado Para trás Chegamos ao final De mais um vídeo Se você gostou Desse vídeo Compartilha aí Com seus amigos Compartilha No grupo Da família E eu fiz Esse vídeo aí Por uma sugestão Do inscrito Do canal Biologia na mira O meu amigo Clédson Que indicou Que sugeriu Que eu Fizesse aí O tema Sobre o bacalhau Bem galera Se você também Tem sugestão Sobre novos vídeos Deixa aí Descrito no comentário E curta Esse vídeo Bem meu amigo Bem minha amiga Me despeço Por aqui Prometendo voltar Na semana que vem Com um novo vídeo Sobre o bacalhau Como surgiu E onde surgiu Esse processo Na verdade Que hoje conhecemos Como bacalhau A todos Um forte abraço E continue Assistindo A programação Do canal Biologia na mira Porque aqui O seu conhecimento É o nosso alvo Tchau tchau Fiquem todos Com Deus Tchau 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 tchau